Eu encontrei aqui com o fotógrafo e militante do movimento negro, Januário Garcia, muito atuante. Ele, na próxima segunda-feira, apresenta uma exposição no Centro Cultural Dentro do Jardim Botânico com fotografias de Antônio Carlos Jobim. Tudo bem, Januário? Tudo bem. Como é que vai ser essa exposição? Essa exposição, ela versa sobre o material que eu tenho sobre Jobim, porque eu sou autor de quatro capas de disco dele. E nesse momento que eu fui fotografando, eu fui fazer umas fotos pra mim. Em novembro, houve um festival de 50 anos da Bossa Nova em Bruxelas, e me convidaram pra eu expor essas fotos. Eu coloquei lá e agora eu tô apresentando pela primeira vez aqui, lá no Instituto Jobim, no Jardim Botânico, a partir de segunda-feira. E o que você tá fazendo aqui na Tijuca? Rapaz, eu vim aqui na Tijuca, porque aqui no Centro de Referência da Música Carioca, Arthur da Távola, aqui na Cônia de Bom Vim, 824, eu tô com a exposição lá sobre Nossa Gente. É o outro meu trabalho sobre o negro no Brasil. E eu tô aqui, que eu vim pra cá pra encontrar com uma amiga minha, e estamos indo pra lá pra ver a exposição. Porque você é morador de São Cristóvão, né? Eu moro em São Cristóvão, Barra Imperial da cidade. E aqui a Sãs Pena, você que já conhece há muito tempo, Carioca. O que aconteceu? Qual a principal mudança que você vê? Muito feia, muito feia. Gente, aqui a gente tinha um, dois, três cinemas, o café que tinha ali. Essa praça era uma outra coisa, a praça era aberta, não tinha grade, a gente andava, a gente vivia. Hoje a praça se reduziu a um passeio pequeno e toda cercada, de grade. Mudou, a cidade mudou, a praça também mudou. Ai, que saudade que eu tenho dessa praça. Ai, que saudade que eu tenho da Praça dos Cavalinhos, a Xavier de Brito, que também hoje mudou. Muito obrigado, Januário. Um abraço.